Música 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 O que é isso? Olha como a gente está passando esses 3 dias Olha essa praia Olha aqui, olha É incrível, é incrível É incrível É incrível É incrível Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Olha só Nunca vi uma praia assim Essa cor E ali o mar muda de cor Porque tem algas Os barcos estavam tudo encalhados Mas a maré chega até lá atrás Aí amor Aí aqui a gente ficou Cara, o que que faz isso? Hoje conseguimos descobrir São algas E pedras Que fazem essa divisão Show de bola Isso aqui é surreal Feliz aniversário Feliz aniversário Logo de janeiro de 2020 Aniversário de Zinho Isso aqui Isso aqui não dá pra pensar não Parece que a gente já está no paraíso E gelou um pouquinho a água Meu Deus Não dá pra acreditar que é verdade Olha isso Olha isso Vinha Vinha Olha isso Boa Tchau, tchau.